Olha, a Cavalgada do Mar saiu hoje cedo de Capão da Canoa e nesse momento segue em direção a Arroio do Sal. Os cavaleiros chegam amanhã ao destino final que é a cidade de Torres, depois de 250 quilômetros, desde a partida até a chegada. Acompanhe agora a segunda reportagem especial que eu fiz sobre a Cavalgada do Mar. A Cavalgada do Mar avança pela praia. Em Pinhal, a primeira pausa para os bichos matarem a sede. A maior parte de quem participa da Cavalgada vem, evidentemente, a caráter, vestido com a pilcha gaúcha. Mas as pessoas com roupas normais, assim como eu, não são impedidas de participar desse evento, não. Inclusive, me separaram um cavalo para dar uma voltinha e acompanhar um trecho dessa Cavalgada. É mansa ou não? Bem mansinho. Então eu não quero, cheiro. Então eu não quero. Não, é um tombo por montada. Não, não. Então é bem assim que eu gosto. Já montei em Porto Júlio, um pelado de rodeio. De quebrar duas esporas e atorar as pernas do freio. E por que não uma entrevista a cavalo? Nós que andamos em cima aí, marcando as praias na pata do cavalo, hoje também estamos fazendo história, né? Afinal, é a primeira vez que eu, particularmente, assisto e vejo um repórter entrevistando a cavalo, né? Que é a modernidade do próximo. Os descansos são diários em cada uma das sete cidades do caminho. Humildes ou sofisticados, não importa. Os trailers, caminhões e motorhomes são os lares itinerantes onde cavaleiros e familiares se reencontram. Uma das marcas da Cavalgada do Mar é a presença estrangeira. Este caminhão veio de Longe, da França. Depois de andar pelo mundo todo, está percorrendo 60 mil quilômetros pelo continente americano. Gui e Cláudio estão se divertindo nos acampamentos. Gosto de para ver os cavalos, os gauchos. É bom de churrascaria e cerveza. Amigos de Fioranapoliz. À tarde, os cavalos descansam. Se banham, recebem cuidados. Ferradores sempre acompanham a cavalgada. O casco cresce, né? E aí tu tem obrigada a cada 30, 40 dias tirar o ferro de novo, fazer o casqueamento todo de novo e colocar o ferro de novo. Se de repente der para usar o mesmo ferro, a gente usa, né? Um veterinário sempre anda junto e faz estudos importantes com os animais. A gente usa um aplicativo europeu chamado Horse Grimans Scale, que é justamente para tu avaliar a condição de dor. A gente usa esse aplicativo num sistema de amostragem, onde alguns animais são analisados e também usa outros indicadores. O próprio termógrafo é um indicador porque mostra a questão inflamatória, aumenta a temperatura, aumenta o desconforto. Os homens se entretêm numa roda de truco e nas lidas com as facas parceiras, bem afiadas, como o guasqueiro gosta. A primeira coisa é afiar bem a faca, né? E saber limpar os coros, né? Lonquear, tirar do animal, né? Isso aqui é coro de cavalo, isso aqui. É da rei do cavalo. Aí tem o coro da rei, isso aqui é do boi. Ele é mais grosso, é para as cordas mais fortes, né? Isso aqui é só os acabamentos. Um fogo de chão reúne os cavaleiros para um dos momentos mais prazeirosos da jornada. Olha, um ambiente tão especial assim no final da tarde, com uma trempe, uma chaleira ao fogo, um belo fogo de chão. Amigos tomando chimarrão numa roda de mate. Eu vou me atrever a pegar um violão, que é uma coisa que eu gosto. Dê muito tempo. E quero acompanhar essa menina aqui, que é a Carol, do Acordeon. A roda de chimarrão, a poesia, a música. Isso é uma tertúlia. Que maravilha. Eu sou mais, isso me toca na alma, porque é o seguinte aqui. O fortalecimento da família, a cultura, a tradição, né? E essa coisa que a gente tem, que é o amor pela nossa terra e pelo cavalo. Todos se recolhem à espera de mais um dia. A cavalgada do mar vai seguir adiante. Correu notícia que um gaúcho, lá da estância do paredão, tinha um cavalo, tordilho negro, foi mal domado, ficou redomado. Esse gaúcho, dono do pinto, desafiava qualquer peão.